Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Eu estou fugindo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem patéia, não tem bebida Você correu, aberta a cana e eu sou contigo ao tronco Se sabe que a gente não tem moral pra viver longe ou do outro Como se duas facas se riscassem procurando cor São dois corações disputando quem eu mais for Você com raiva me atacando e eu só com um dedo ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe ou do outro Como se duas facas se riscassem procurando cor São dois corações disputando quem eu mais for Primeiramente, guarde suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe ou do outro Como se duas facas se riscassem procurando cor São dois corações disputando quem eu mais for Você com raiva me atacando e eu só com um dedo ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe ou do outro Como se duas facas se riscassem procurando cor São dois corações Quem é o mais forte Dois corações Escutando quem eu mais for Dois corações Escutando quem eu mais for